Os espetáculos da 4ª Mostra Internacional de Teatro Cidade Livre acontecem até o dia 14 de maio, sempre às 8 da noite. A entrada é de graça, é só chegar 15 minutos antes. Essa casa é construída pela própria comunidade e para a comunidade. A comunidade está dentro dela, ela ajuda a construir, ela participa, ela assiste. É mais ou menos essa ideia do teatro comunitário e é isso que a gente vive aqui no Pontão de Cultura Cidade Livre. Além de peças, tem diversas atrações, formações artísticas e culturais, seminários, debates que acontecem no Teatro Cidade Livre, na Avenida Progresso, Jardim Montserrat, em Aparecida de Goiânia e com transmissão também pelo YouTube. Tem artistas vindos do Peru, Bolívia, além de Goiás, Minas Gerais, Tocantins, São Paulo e Distrito Federal. Durante a parte da manhã, o espaço é reservado para alunos de escolas municipais já agendadas. É um contexto de arte acessível para toda a comunidade. São peças diversas, muito vinculadas ao pensamento latino-americano, de valorização dessa parte do nosso continente. Então, espetáculos que vêm com viés da Argentina, com viés do Peru, com viés da Bolívia. A inclusão também é trabalhada com a peça apresentada pela Ludmila Marques. Contos, Cantos e Outras Cocitas Más, do qual eu sou uma das atrizes e também produtora. Esse trabalho é inclusivo com tradução em libras. E nele, além de oralizar, de falar em português, nós também, todas as atrizes se comunicam em libras. É um espetáculo que ele busca não só valorizar as narrativas afro-ameríndias e americanas, latino-americanas, mas também colocar a libras nesse lugar de protagonismo na cena. A programação toda está disponível no Instagram, arroba Pontão de Cultura Cidade Livre. É uma amostra muito rica para a comunidade, mas para toda a cidade de Aparecida de Goiânia. E aí Obrigado.